A cerveja que você bebe vai deixar de existir? Bom, o grupo Petrópolis, que é dono da Itaipava, Cristal e Petra, pediu recuperação judicial na Justiça do Rio de Janeiro em março de 2023. E o que isso significa? Bom, esse é o último mecanismo para tentar reabilitar uma empresa em crise antes que ela declare falência. As dívidas do grupo somam 4 bilhões e 200 mil reais. O que acontece agora? Bom, até onde se sabe, as cervejas não vão deixar de existir. A Justiça concedeu ao grupo uma tutela cautelar de urgência que determinou a liberação dos recursos da companhia pelo Santander, Fundo Siena, Daicoval, BMG e Sofisa. Segundo o grupo Petrópolis, isso vai evitar um iminente estrangulamento do fluxo de caixa da empresa. Você acredita que após esse processo a companhia consegue se recuperar? Deixa aqui nos comentários.